Sem fé, julguei que eram meus, os donos, até neguei a Deus. Eu quis o riso das paixões, a tágua, tolas, ilusões, vazias, preso, um som de chavões, bocões, adeus. Sem fé, ameralhei o quê? Pra quê? Sombras e nada mais. Corri, vaguei como qualquer, formei falange com arravé, sem receber sequer o favor de um olhar. E aqui cheguei, vim de golpão, só vi torpesa, humilhação, ouvi o ranger de dentes, dor de alucinar. Calma pra raciocinar, não tem e não há conforto, alívio, prece aqui não há. Atos que eu pratiquei, rancor e sei, qual dar dos venenosos pelo ar. Pai, amor, duvido, ar sem fé, nas crises de furor, gritei, pro vale inteiro ouvi. Mas gritos renegando a Deus, soaram mais altos que os meus, sem esperança eu quis morrer de novo aqui. E nem a morte me aceitou, da terra fofa me expulsou, me vomitou no fundo deste inferno aqui. Calma pra raciocinar, não tem e não há conforto, alívio, prece aqui não há. Atos que eu pratiquei, rancor e sei, qual dar dos venenosos pelo ar. Pai, amor, duvido, ar. Quando o pano cai, fecham-se as cortinas, vão-se as ilusões. Comédia termina. Quando o pano cai, fecham-se as cortinas, vão-se as ilusões. Comédia termina. Quando o pano cai, fecham-se as cortinas, vão-se as ilusões. Comédia termina. Quando o pano cai, fecham-se as cortinas, vão-se as ilusões. Comédia termina. 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 Obrigado.